Antes de seguirem para o palco do domingo show, os irmãos Yelson e Edenilson passaram na loja Pitbull Jeans para dar aquela repaginada no visual. A Pitbull Jeans, assim como os nossos meninos, nasceu em Petrolina, mas teve sua expansão em Goiânia. A rede tem ótima estrutura de comercialização e uma eficiente equipe de criação e busca pelo diferencial. Uma marca ousada e jovial, que vai deixar essa dupla super estilosa. Para as mulheres, o diferencial fica por conta da modelagem inovadora das peças, que destacam as curvas do corpo feminino. Se você gosta de ser diferenciada, valorizar as suas curvas e de não passar despercebida, escolha Pitbull Jeans.